Tô filmando! Nossa, não acredito que eu vi! Olha que legal, ó! Olha aí, bonita a filmagem! Mas filma direito, Sabela! Como? Aí, tá filmando, ó! Olha ele correndo, que legal! Eu vou ver se não vem cá, arrumou. Oi? Depois tira uma foto daqui, né? Vou só filmar. Nossa, que legal! É um machão! É um macho, dá pra uma deles! Vou tirar uma foto, será que ainda tem? Tá virando! É engraçado, engraçado pra chá!